Frega os filhos e as patrices Quem sabe vai ter tudo o que vai dar agora Reginal, Reginal Aí Aquecer para a missão Agradecido por tudo que me agradeceu Agora para a missão Praticou a ela com sonhos da missão Alvo e eu tava no chão E me pisava com força só por você Agora eu deixo a sensão Faço dinheiro e pergunto a culpa começou Falo que você sumiu Falo que a fama subiu na cabeça Finge que nunca te viu Fala essas merda, as bichas me despeçam Sabe assim que eu sou estrada Brilhada e contigo em uma vida espelha Isso a patrícia não entende O da quente ninguém visou não Só quem apanha e se fode Reflete sobre o que faz e fez em qualquer reação Quanto tinha uma festa As meninas me olhavam e isolavam Até a situação São as pessoas que falam que frota ladrão Quanto tinha me olhavam pra vocês O seu pai é a polícia E voltou lá que ele nasceu A gente pro do que é uma coisa Bebou a ter cadáver no cunha O seu filho eu sou chique de pé Falei, olha pra tudo bem Se eu rumo esse boy vai ficar bem estreito Pra mim ser só fedoreto É o meu chão que foi quarentena Todos os dias os patrões Dois remédios de vozes se ele quiser Isso é pra continuar o meu canal Feste e não! Pelo, 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 pelo! É o direito, não nasce tudo Pode você, depois você Faça uma fila e não se fude O que é isso? Isso que eu tenho, vocês estão achando engraçado E bem-vindo, é vitório Só não tem se fudeu, ao contrário Vocês que até nessa vida falaram O moleque seu foi cansado Com longe dos dois e das minhas Com longe dos dois e das minhas Com longe dos dois e das minhas Minha opção vai tomar no seu corpo Vocês não sabem a manifestagem Que foi pra poder ver o seu bem azul Que o meu cotidiano E é do dado pro meu saco Que agora essa peça é a luz Muito obrigado, muito obrigado Pra todo mundo nessa dor Os anos foram difíceis E agora vamos pra cima, pô E agora vamos pro minha